O aumento nos preços dos combustíveis, isso tem causado muitas críticas, revolta de parte da população, pois houve a prorrogação da isenção dos impostos federais e mesmo assim, alguns estabelecimentos estão aumentando os valores. Quero essa reportagem aqui, no telão da notícia, vamos encher o telão da notícia, já está aqui, você vem comigo, vamos acompanhar os detalhes desse caso, porque os donos de estabelecimentos estão sendo notificados. Joga no telão. Os valores do litro da gasolina e do álcool variavam e o consumidor já sentia no bolso essa oscilação. Nos últimos dias tem aumentado bastante, até acho mais ou menos três semanas atrás estava 4 e pouco, hoje eu estou abastecendo de 5 e 25. Abalou mesmo, porque a gente está abastecendo de 4 e pouco, deu uma subida para 5 e 49, é muita alta para a gente que trabalha todo dia. A medida provisória que prorroga a isenção das alíquotas PIS, PASEP e COFINS sobre o valor dos combustíveis foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, mas mesmo assim, vários postos do Distrito Federal aumentaram o preço dos combustíveis. O valor do litro da gasolina, por exemplo, chegou a ser vendido 50 centavos mais caro nesta semana em relação à semana passada. Em coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a pasta, em conjunto com os trocons dos estados, vai investigar essa alta dos preços. Diz respeito a estes aumentos abusivos dos combustíveis no Brasil. Nós tínhamos uma situação anunciada de suspensão de benefício tributário. Esse benefício tributário foi prorrogado pelo presidente Lula. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica, a princípio, para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. E a Secretaria Nacional do Consumidor vai cuidar disso junto aos PROCONS, para que o Sistema Nacional do Consumidor cuide dessa temática. Em nota, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a Fê Combustíveis, afirma que os postos são livres para definirem seus preços de venda e que a MP que prorroga a isenção de impostos, refere-se somente aos impostos federais, não considerando o valor das alíquotas estaduais, como o ICMS.